POP TV, o popular na rede. Tem gerado muita discussão nas redes sociais aqui do município de Araucária a notícia de que algumas mulheres teriam sido vítimas de uma tentativa de sequestro em ruas da região central aqui de Araucária. Segundo esses relatos que foram feitos em posts no Facebook, três homens num carro do modelo Voyage teriam tentado sequestrar essas mulheres. A gente não sabe direito qual é o intuito, se seria mesmo um sequestro ou não. A Maurembern, nossa jornalista aqui do Jornal Popular, fez uma matéria sobre isso, ouviu inclusive a polícia aqui de Araucária, porque o que está acontecendo? Embora esteja vendo esses relatos em rede social, as pessoas estão deixando de registrar boletim de ocorrência dessas situações, o que é imprescindível para que a gente consiga eventualmente apurar, localizar as pessoas que estão praticando esses atos. Deem uma olhada aí. Duas postagens que circularam nas redes sociais essa semana estão gerando medo e insegurança entre as mulheres de Araucária. Em situações distintas, duas pessoas alegaram terem sido vítimas de tentativas de sequestro. Os dois casos ocorreram em ruas do centro de Araucária, em plena luz do dia, e o veículo suspeito seria o mesmo, um Voyage na cor prata com três ocupantes. Uma das vítimas conversou com o Jornal Popular e disse que o fato ocorreu quando ela voltava do trabalho por volta das 17h20. Abre aspas. Eu passava pela rua Máximo Cantador quando vi o Voyage Prata parado na rua, com três pessoas dentro. Segui andando e percebi que estava sendo seguida pelo veículo. De repente, o motorista chegou perto de mim e um dos ocupantes desceu e tentou me puxar para dentro do carro. Fiquei apavorada, mas graças a Deus consegui fugir. Não cheguei a registrar boletim de ocorrência porque não consegui pegar as informações necessárias dos suspeitos, como a placa do carro e os outros detalhes. Na hora, eu me desesperei tanto que só pensei em correr. Fecha aspas. Relatou a mulher. A outra vítima, que sofreu a tentativa de sequestro em uma rua próxima à Praça Doutor Vicente Machado, relatou que também voltava do trabalho, isso por volta das 14h, quando percebeu que estava sendo seguida por um Voyage Prata e, coincidentemente, dentro dele estavam três homens. Em sua postagem no Facebook, ela disse que, em determinado momento, o motorista se aproximou dela e o cara que estava sentado no banco de trás abriu a porta e tentou lhe puxar para dentro do veículo. Então, ela começou a gritar e chutar o suspeito até que ele a soltou e ela conseguiu fugir. A Delegacia de Polícia de Araucária disse que uma das vítimas já registrou o boletim de ocorrência e que o inquérito será instaurado para investigar o caso. A Delegacia também orientou outras mulheres que, porventura, possam ter sido vítimas desses mesmos suspeitos a registrarem boletim de ocorrência para ajudar nas investigações. A Guarda Municipal de Araucária também já tem conhecimento dos fatos e informou que colocou suas equipes em alerta para possível localização e identificação dos suspeitos. No entanto, toda informação adicional poderá ajudar nas buscas, já que, até o momento, o que se sabe apenas é que são três homens circulando em um Voyage Prata, porém, não se tem o modelo exato do veículo e nem as placas. Informações poderão ser repassadas pelo telefone da Guarda Municipal, o 153. Olha só! Mercado Municipal de Araucária